Clube Atlético de Boca Juniors, conhecido como Boca Juniors ou simplesmente Boca, é um clube de futebol argentino da cidade de Buenos Aires, considerado um dos maiores clubes de todos os tempos por suas conquistas relevantes. Essa aqui é a foto do time oficial, então vamos lá, agora aqui a gente vai ver as camisas A história do Boca Juniors decorre no ano de 1905, quando o time foi fundado em Buenos Aires até a atualidade. O futebol desde o começo foi a essência do clube, que é um dos clubes com maior número de conquistas relevantes, com destaque para seus 6 títulos da Copa Libertadores da América e para seus 3 títulos intercontinentais. Esse troféu galera, é o troféu da inauguração do estádio em 1916, em 25 de maio. Música Tchau, tchau. E aí E aí